Olá, irmãos, bem-vindos hoje para o nosso terço que tem o tema Impulso, isso mesmo, terço do Impulso. Vamos rezar, vamos pedir a Deus que Deus nos dê esse impulso, né? Nós que muitas vezes estamos esperando, pedindo a Deus, né? Empacados. Vamos rezar, vamos pedir a Deus hoje que nos dê esse impulso, terço do impulso, e nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós entregamos nossas mãos nesse momento de oração, pedimos, Senhor Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo nos mova, nos ajudando, Senhor Jesus, a termos esse impulso para agirmos, para corrermos, para lutarmos, para tudo nós sabemos que precisamos de um impulso. E hoje reclamamos o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para nos ajudar a termos esse impulso, impulso. Entregamos nossas mãos e rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos fazer o Terço da Divina Misericórdia na página 54. Vamos iniciar novamente, iniciando com o nome do Pai, vamos rezar uma Ave Maria e vamos iniciar o nosso Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar o Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E nesse segundo mistério, nosso terço do impulso. Em que você precisa ser impulsionado? Pra que você precisa desse impulso, meu irmão e minha irmã? Você que começou um projeto e desistiu, um não, né? Várias, né? Você que começou uma reforma na sua casa, na sua vida e desistiu. São nesses momentos que nós precisamos do impulso de Deus. Pra colocarmos uma ideia em prática, pra colocarmos um plano do bem em prática, pra agirmos de uma maneira correta, pra tomarmos frente de alguma coisa do bem, né? Pra tudo isso nós precisamos de um impulso. E muitas vezes nós ficamos parados porque tem alguém que faz, ou porque alguém se propôs a fazer, ou porque alguém falou o que ia fazer, e aí isso nos para também, né? Isso nos impede de tocarmos pra frente os nossos projetos. Terço do impulso, hoje nós vamos rezar pedindo a Deus que nos impulsione a fazermos sempre a coisa certa, da maneira certa, da maneira correta. Senhor, nós entregamos as tuas mãos, Senhor Jesus, porque o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe tudo que nós começamos e não terminamos, tudo que nós deveríamos já ter terminado, tudo que nós achamos que não vamos dar conta de terminar, nós entregamos as tuas mãos, Senhor Jesus, pra que o Senhor nos direcione, pra que o Senhor nos impulsione, Senhor Jesus, a terminarmos tudo que está pra terminar. Colocamos as tuas mãos, Senhor Jesus, porque nós acreditamos que a tua misericórdia desce sobre nós, Senhor Jesus, e nos acorda, nos ilumina e nos encoraja. Entregamos as tuas mãos e rezamos. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Neste terceiro mistério, o Senhor coloca muito forte no meu coração a importância de rezarmos pelas nossas ações. Ações essas que muitas vezes nós agimos de uma maneira errada, nós agimos impulsionados a julgar, impulsionados a falarmos coisas erradas, coisas pesadas. Você que age por impulso, mas o impulso de uma maneira errada, né? Você que fala por impulso, mas o impulso de uma maneira errada. Não é esse impulso que nós estamos trabalhando hoje no nosso terço, mas é para acalmar esse impulso, né? É para que você acalme na hora de você falar, acalme na hora de você agir, para que você tenha o discernimento, para que você busque a unção do Espírito Santo, para fazer da maneira certa. Então, você que precisa dessa graça, você que precisa ser travado um pouco no seu impulso de ser impulso mesmo, né? Agir muito rápido, falar muito rápido e agir da maneira errada. Nós rezamos hoje para a ponderação, né? Para que Deus acalme esse impulso no tom errado e que nos dê o impulso da maneira certa, tá bem? Que você possa entender e que você saiba o que é para você. Senhor, nós colocamos nessas mãos, Senhor Jesus, nesse momento, aonde nós reconhecemos, Senhor Jesus, que agimos num impulso errado. Numa agressão verbal, numa, talvez até agressão física, né? Não no sentido de fazermos assim, né? A violência, mas quase chegamos a isso quando somos impulsionados de uma maneira errada ou quando somos movidos de uma maneira errada para uma briga, né? Num trânsito, num boca a boca, né? Nós queremos pedir hoje, Senhor Jesus, a ponderação. Que esse impulso que o Senhor nos propõe hoje, Senhor Jesus, seja todo com o intuito do bem. Seja todo com impulsos do bem. Nós rezamos, Senhor Jesus, em prol disso e pedindo isso. Pedindo esse impulso do bem. Colocamos nessas mãos, Senhor Jesus, porque o Senhor sabe nos direcionar. O Senhor sabe o que é melhor para nós sempre. Por isso, nós entregamos com muita fé esse momento de oração e rezamos. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em expiação em expiação dos nossos pecados e dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E neste quarto mistério, o Senhor coloca muito forte no meu coração as coisas que você não fez e que você deveria ter feito. E você chora por isso hoje, você chora porque se você tivesse feito, a vida tinha sido diferente, você chora porque se você tivesse feito hoje, você não sofreria o que você sofre. Você chora porque se você tivesse feito, muitas coisas é tarde, mas Deus vem em consolo do nosso choro, das nossas orações e Ele vem mostrar que não existe arrependimento sem novas ações. Portanto, se você se arrepende de uma ações que você não fez, faça hoje, né? Dependente da sua idade, independente do que você tem de projeto, se é para Deus, se é em Deus, se é benéfico, que você possa agora ser impulsionado a fazer. Eu não sei do que Deus está falando e nem sei para quem, né? De que maneira que Deus está falando, mas se é para você, pegue isso para você, acolha isso e continue um projeto. E continue aquela ideia que você tinha e faça mesmo e coloque em prática. Se é um comércio, abre esse comércio da maneira certa, não influenciando você a fazer algo que você não pode. É que, às vezes, Deus espera de nós o pouco para que Ele faça o muito em nós, né? E é esse pouco que talvez você parou, talvez você não fez nem o pouco e você quer o muito. Então, o seu pouco você tem que fazer para Deus dar o muito. Não o muito no supérfluo que você não vai ter. O muito que Deus está mostrando aqui é que se você abre um comércio e tem Deus à frente, você vai ter outro ponto de cada dia, entendeu? Não é para o muito. Deus nem habita onde está o muito. O muito exagerado no exagero do mundo, né? Deus habita no muito onde está o muito de paz, o muito de oração, o muito de paciência, o muito de tolerância, o muito de paz, o muito de amor, o muito de misericórdia. É nesse muito que Deus habita. No muito do supérfluo, no muito do exagero de bens, no muito de dinheiro, Deus não habita. E você sabe disso? E você sabe que é assim, né? Que você possa deixar Deus agir no teu coração. E que se esse pouco que você precisa fazer, talvez seja muito para você, peça a Deus. Peça a Deus assim que você não está conseguindo, que você não sabe como fazer. É pela instrução de Deus que nós vivemos e é com a instrução de Deus que nós fazemos. Amém? Que você possa deixar Deus agir no teu coração e viver bem esse momento de oração agora, pedindo discernimento a Deus. Senhor, nós entregamos das tuas mãos, Senhor Jesus. E que esse pouco que nós entregamos hoje, Senhor Jesus, até o pouco em oração, chegue como muito ao Senhor. Chegue como muito, Senhor Jesus. Como muito aos teus olhos, como muito nas tuas mãos. E que nós recebamos, Senhor Jesus, das tuas mãos as graças que necessitamos. Para permanecer em oração e para te darmos muito amor, muita adoração, muita dedicação. E visitarmos muito o Senhor na tua casa. Muitas missas que nós, sendo fiéis, Senhor Jesus, nesse pouco de oração, nós ganhamos e recebamos muito mais, Senhor Jesus. Em oração e misericórdia. Entregamos nossas mãos e rezamos. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E neste quinto mistério, que você possa, meu irmão, minha irmãzinha, diante de tudo que nós já rezamos, nesse pouco que você tem, ou nesse pouco que você está dando, que Deus te impulsione a mais. A ser mais generoso, a ser mais caridoso, a ser mais caridosa, misericordioso, misericordiosa, compassivo, compassiva, piedoso, piedosa. E que nesse muito que Deus espera, que nós demos, que nós possamos atingir o nosso próximo, com carinho, com afeição, com dedicação, até mesmo com a providência de Deus em levarmos um prato de comida, um conforto, um carinho. É isso que Deus espera de nós. Que em cada pouco, Ele vai fazer muito. E que se hoje você é quem faz o muito pouco, Ele vai te dar a condição de fazer o muito, pelo seu próximo. Amém? Vamos rezar? Eu coloco muitas coisas no meu coração, muitas coisas na minha cabeça, mas é mais importante rezar. Por tudo que está na minha cabeça, que pode ser que esteja na sua, vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, para melhorar a vida de um, a vida de outro, uma ONG, uma situação, né, de um albergue, de um asilo, é você. É você e Deus, e assim como eu sei que tudo que está chegando para mim nesse terço, tudo que está vindo para mim nesse terço de bênção, de lembrança, de até mesmo de coragem, eu sei que você também está tendo. Então, é nesse impulso que Deus vai agir e que Deus vai nos ajudar a seguirmos em frente, fazendo mais e mais e mais pelo nosso próximo. Vamos rezar e pedir a Deus essa misericórdia. Senhor, nós entregamos ao Senhor esse momento de oração e que se esse pouco, Senhor Jesus, o Senhor já nos motivava, que o muito, o Senhor nos motive mais e mais. Entregamos nas suas mãos, Senhor Jesus, que nós sejamos muito mais compassivos, muito mais misericordiosos, muito mais pacientes, muito mais orantes, muito mais perseverantes, muito mais adorantes, que adoremos o Senhor muito mais, e que possamos, Senhor Jesus, sermos cristãos, assim como o Senhor deseja que sejamos no muito. Entregamos nossas mãos com fé e rezamos. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. O sangue e a água que brotaste do lado aberto do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos fazer agora o Hino ao Espírito Santo, na página 78. Doce Espírito Santo, descei sobre nós. Doce Espírito Santo, apoderai-vos de nós. Doce Espírito Santo, repousai sobre nós. Divino Espírito que sois amigo, cobri-nos. Divino Espírito que sois presença, vifificai-nos. Divino Espírito que sois poder, glorificai-nos. Espírito dos sete dons, revesti-nos da vossa unção. Espírito de temor, dai-nos a paz. Espírito de força, dai-nos a alegria. Espírito de ciência, dai-nos a simplicidade de coração. Espírito de piedade filial, dai-nos a confiança. Espírito de conselho, dai-nos a consolação. Espírito de inteligência, dai-nos a luz. Espírito de sabedoria, dai-nos o amor. Espírito de santidade, não vos afastei de nós. Espírito de santidade, vinde para junto de nós. Espírito de santidade, vinde acender-nos a vossa efusão. Dom de Deus Altíssimo, vinde tocar os nossos corações. Raio de luz celeste, vinde cuidar de nossas feridas. Autor de todo o bem, vinde perdoar os nossos pecados. Fonte de água viva, vinde suscitar em nós as graças de Deus. Fogo consumidor, vinde aumentar a nossa fé. Noção espiritual, vinde fortificar a nossa comunhão. Espírito de graça, convertei-nos. Espírito de verdade, instrui-nos. Espírito de liberdade, libertai-nos. Espírito de adoção, dai-nos um coração de criança. Espírito de pureza, santificai-nos. Espírito de unidade, pacificai-nos. Espírito de amor, consumi-nos. Espírito de vida, ressuscitai-nos. Oremos. Espírito Santo, estamos diante de vós e, apesar das nossas fraquezas, reunidos em vosso nome. Vinde a nós e ficai conosco. Penetrai nossos corações e ensinai-nos o que devemos fazer e que caminho seguir. Mostrai-nos como devemos agir para podermos agradar-vos em tudo. Vós sejais o inspirador e o doador dos nossos pensamentos e que a ignorância não nos leve a praticar o mal. Não nos deixemos guiar pela parcialidade nem por interesses pessoais, mas sejamos firmemente unidos a vós para que sejamos uma só coisa convosco, jamais nos desviando da verdade, contribuindo para a unidade completa. Espírito Santo, assim como nos reunimos em vosso nome, do mesmo modo, guiados pelo vosso amor, permaneçamos na justiça, que nesta terra jamais nos afastemos de vós, e na vida futura alcancemos a felicidade eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos fazer a oração de consagração. Na página 23. Maria, Rainha do Céu e da Terra, filha predileta do Pai, Mãe do Filho de Deus, esposa imaculada do Espírito Santo, admiro e louvo o vosso privilégio, único no mundo, pois agradando a Deus pela vossa humildade, fé e virgindade, fostes escolhida para ser a Mãe do Salvador, vosso Mestre, verdadeira luz do mundo, sabedoria incriada, fonte e primeiro apóstolo da verdade. Destes ao mundo o grande livro, a palavra eterna, o Filho encarnado. Louvo a Santíssima Trindade por este privilégio tão sublime e pela grande alegria que experimentastes. Alcançai-nos o dom da sabedoria celeste e a graça de que sejamos sempre autênticos de Cristo, sempre servos autênticos de Cristo, fiéis à sua igreja e mensageiros da verdade. Fazei resplandecer em nossos corações a luz do Evangelho. Dissipai em nossas vidas os erros e congregai-nos à Igreja de Cristo, para que, iluminados pela palavra de Deus, anunciemos esta mesma palavra de vida e eternidade. Ouvi as nossas preces, Mãe do Bom Conselho, Sede de Sabedoria, Rainha dos Santos, e acolhei-nos a nós e a todas as Secretarias da Ofensiva Nacional da Renovação Carismática, especialmente estas Secretarias, Rafael e Moisés, e em vosso materno e imaculado coração, hoje e em todos os dias de nossas vidas, para que se realize a plena vontade do Senhor para nós e para todos os nossos irmãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora nós vamos fazer a palavra. Você que gosta da palavra, você que já tem em mãos a Bíblia, ou você tem o site aberto, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Amém. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira, que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavras do Senhor, graças a Deus. Perfeita, né? A palavra de Deus, como sempre, perfeita para cada terço nosso. Na verdade, a palavra de Deus é perfeita em todas as circunstâncias que ela é usada. Na igreja, numa pregação, né? E falamos isso porque aqui também a palavra de Deus é muito bem empregada, ela é muito bem colocada diante do tema que nós trabalhamos pela unção do Espírito Santo, que hoje é impulso. E essa palavra está em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Talvez você está estranhando, né? Puxa, mas que palavra bacana, né? Bem casada com o impulso, que é o nosso tema de hoje, né? Muito bem casada. Muito bem casada a palavra e muito importante a palavra para ser colocada nesse tema. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Perfeito, né? Aqui fala do atleta, né? Do atleta, da importância do atleta, do impulso para o atleta para chegar ao pódio, né? Do impulso do atleta para chegar ao prêmio. Do impulso do atleta para correr, para exercer, né? O seu papel de atleta e receber o prêmio. Não desmerecendo nada. Cada coisa no seu lugar. O prêmio é corruptível, né? O prêmio é um prêmio, né? E aqui, a nossa luta, nós somos atletas de Cristo, né? Nós somos atletas de Cristo para evangelizar, nós somos atletas de Cristo para correr atrás de mais ovelhas, né? E é isso que Deus quer colocar para nós hoje, nesse terço, né? Você que busca o prêmio de rezar tanto, de correr tanto, o prêmio é a vida eterna, a salvação. Mas aqui na Terra você também pode receber o seu prêmio, que é paz, tranquilidade, serenidade, o seu pão de cada dia, a alegria de ver alguém saindo do pecado, a alegria de você fazer um pouquinho, né? Dar o seu testemunho já é fazer muito, né? Mas se torna pouco no sentido de outros que fazem mais quando conseguem pregar para mais pessoas, mas o pouquinho que você fizer se torna muito para quem está escutando, para quem está ouvindo, você é exemplo para quem está te vendo, né? Nós não pensamos em tudo isso quando nós vivemos. Nós não pensamos que nós somos exemplo, que alguém está se baseando em nós para agir também, e é isso que Deus quer hoje, é isso que Deus quer mostrar. Os nossos golpes, eles não são no ar, né? Golpes que Deus está mostrando aqui, golpes no sentido de atleta mesmo, né? Por quê? Porque cada vez que nós precisamos agir pedindo a Deus misericórdia, né? Para agir contra o inimigo, contra as ações do inimigo, isso tudo são golpes, né? Não são no ar porque a gente está direcionando ao inimigo, né? Ao inimigo que é o demônio mesmo, né? Não há um inimigo humano, né? Que nós possamos hoje entender essa palavra, né? E vivermos de prontidão, como Deus está mostrando aqui no versículo 27. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesma ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. por isso que nós precisamos viver em constante oração, em constante adoração, missa, tudo que nós pudermos fazer, essa é a nossa, é o nosso impulso para vivermos melhor. E... e no finalzinho, né? Quando diz com medo de eu mesma ter pregado a tantos e depois eu ser escolhido. Um pequeno deslize nosso, né? Deus já vira os olhos. Então, nós precisamos nos manter diante dos olhos de Deus corretos. Nós, corretos, diante dos olhos de Deus. Não que Deus vire os olhos e não nos dê outra chance, porque Deus está o tempo todo dando uma nova chance. nós é que erramos de novo, erramos de novo, erramos de novo, mas essa perfeição de um atleta que Deus espera de nós. Que nós corramos, que nós sejamos, é... no versículo 1, né? Correi, pois de tal maneira que eu consigais. É... Nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabês que um só recebe o prêmio. Correi, pois de tal maneira que eu consigais. todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Privações, olha aí, né? O atleta se priva de muita coisa. Que nós, como cristãos, também possamos nos privar de muita coisa, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Amém? Maravilhosa palavra, nos dá um grande discernimento, nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo com essa palavra. Que você fique, fique aí, meu irmão, fiquei minha irmã, leia de novo, deixa o Espírito Santo agir em você através dessa palavra e leia várias vezes se for preciso para que essa palavra te impulsione a coisas corretas, te impulsione a ser, a pregar, a evangelizar, a ser exemplo, a buscar isso mesmo que Deus quer, várias condições condições de evangelizar, ir à missa, comungar, é tudo isso que Deus quer. Essa palavra mostra tudo isso para nós. Como haja um verdadeiro cristão? Como estamos agindo como cristãos? Estamos nos privando, né? Estamos buscando a vitória de sermos cristãos corretos? estamos buscando essa coroa incorruptível que é a salvação? São muitos os direcionamentos de abrir essa palavra, né? Nós vamos ficar com a graça de Deus hoje que é correção para vivermos melhor. Amém? Senhor, nós entregamos esse momento de oração nas suas mãos porque nós sabemos Senhor Jesus que a tua misericórdia nos chega hoje através dessa palavra. Essa palavra é o Senhor Jesus que nos acordou bastante hoje, né? Nos mostrando que temos que viver de privações para sermos corretos como cristãos, né? Então nós colocamos Senhor nas tuas mãos a nossa vida como cristãos e pedimos a tua misericórdia que nesse finalzinho de terço nós possamos Senhor Jesus buscar esse exemplo buscar ser esse exemplo vivermos na coerção vivermos de maneira certa vivermos dentro do teu reino buscarmos a comunhão buscarmos a missa buscarmos a contemplação a adoração tudo o que o Senhor nos dá que nós possamos usar Senhor Jesus em benefício nosso da nossa família e do nosso próximo entregamos tudo nessas mãos e rezamos esse Pai Nosso na certeza de que hoje somos e fomos impulsionados a vivermos melhor como cristãos Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nós estamos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio agora e sempre amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém amém